What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês. E hoje eu vou fazer um vídeo inédito aqui nesse YouTube, que nenhum professor de inglês fez antes. Eu vou falar sobre marcas. Eu vou ensinar pra vocês o nome de 10 lojas, que nós temos aqui nos shoppings, né? Que as pessoas pronunciam de forma errada, beleza? E eu digo de forma errada, entre aspas, porque, na verdade, boa parte dessas lojas são de países que falam inglês, né? Então, seus nomes originais, as suas pronúncias originais, né? São de uma forma e nós adaptamos aqui no Brasil pra nossa pronúncia de acordo com o português, com a nossa forma de falar. E é assim com vários outros países que não falam inglês. Cada um vai pronunciar de uma forma diferente, né? Mas não quer dizer que esteja errado, tá bom? É só uma maneira de falar, ok? Eu vou ensinar a pronúncia em inglês. E eu quero aproveitar e mandar um salve pro Mr. Teacher Paulo, porque foi ele quem começou aí a fazer esses vídeos de marcas, né? Em inglês, aqui no YouTube e tudo mais. Então, Mr. Teacher Paulo, um salve aí pra você, meu velho. Vídeo inspirado em você. Mas lembrando que você pode continuar falando os nomes dessas lojas da forma como você sempre falou ou ouviu aqui no português. Mas se por um acaso você for viajar pra um país que fala inglês ou estiver conversando com um nativo sobre essas determinadas lojas, é legal que você fale com a pronúncia em inglês pra que todo mundo se entenda, que a comunicação flua e que você não cometa nenhuma gafe. Alright? Então vamos lá, vamos começar. A primeira loja... Mr. Teacher, peraí, peraí, peraí. Oi, Will. Beleza? Ô, Teacher, esse negócio de marca de novo. Gente, eu saco. Todo mundo fala de marca porque dá muita view. Por que você não faz uma coisa diferente, hein? É, é verdade, né, Will? Pô, é muita cópia mesmo, né? Poxa. Ah, tá bom, já sei. Então eu vou fazer o seguinte. Ao invés de eu ficar aqui falando o nome das marcas, eu vou... Isso. Eu vou lá no shopping agora. Eu vou lá no mall. O que você acha? Boa ideia. É, então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou lá no shopping agora. Vou passando na frente de algumas lojas e vou mostrar pra vocês a pronúncia, né, de cada uma dessas lojas. Tá bom assim? Nice! E vou aproveitar ainda e vou chamar meu amigo Brian, que é um americano que mora lá na Flórida, pra que ele fale a pronúncia das lojas que vocês ouçam da minha boca, falando e também da boca de um nativo. Beleza? Pode ser assim? Alright! Let's go! Então, beleza. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha chave, minha carteira, minha... Então, vamos lá. Let's go! Let's go to the mall. Vamos lá. Só que eu não vou gastar, não. Vamos lá. Bye, Will! Bye! Epa! Ih, eu fiquei sozinho. Ele foi no shopping sem mim. Uhul! Muito bem, Leandro, estou aqui no shopping Ana da Franca, um dos meus shoppings favoritos. Eu sempre bato o cartão por aqui. Vamos dar um passeio aqui pelas lojas. E aí, eu vou ensinando pra vocês algumas marcas de lojas, a pronúncia de marcas de lojas em inglês, ok? Então, acompanhem comigo. Vamos lá, olê! Vamos lá, let's go! Let's walk around! Muito bem, e agora estou aqui no shopping, né, no mall. E vamos começar com essa loja aqui, ó. Calças, né, tudo mais. Famosa pelas calças. Como é que você pronunciaria o nome dessa loja? Pois é, acredite se quiser, mas em inglês eles pronunciam Levi's. Levi's. Completamente diferente, né? Levi's. Levi's. Living and learning. Vamos lá, vamos para as próximas marcas. Vamos lá. Vamos passear e descobrir aqui outras lojas. Levi's. Mais uma loja aqui, ó. Olha lá que beleza. Como é que você pronunciaria o nome dessa loja? A pronúncia em inglês é Brooksfield. Brooksfield. Brian, pronuncie aí. Brooksfield. Muito bem. E tem também a minha loja aqui, ó. Júnior. Brooksfield Júnior. Não, não é minha loja. Só que não. Vamos lá, para a próxima. Vamos lá, mais lojas, mais lojas. Então vamos lá. A marca aqui você está vendo aqui, ó. Como é que você pronunciaria? Então, correta, a pronúncia correta é Outback. Outback. Estou lendo para cá. Isso mesmo. Outback, ok? Então vamos lá. Vamos entrar. Outback. By the way, hambúrguer, french fries, meat. What's this? Mashed potatoes. Mashed. Mashed. Mashed potatoes. Garlic mashed potatoes, ok. E você pode usar para pedir para o garçom, né? I'm going to have or I'll have. E o nome do negócio que você quer pedir. Tea, né? Que é chá. Tea. Canudo? Straw. Straw. Now, let's eat. Então olha só, loja de esportes aqui, ó. Bem famosa, né? Em português a gente fala Nike, né? Nike. A gente fala isso em português. Mas em inglês eles falam Nike. Nike. Prolongando o som do i no final, né? Nike. Fala aí, Brian, para a gente. Nike. Ok. Nike. Ok? But I prefer Editas. Agora, mulherada. Vocês vão pirar agora, hein? Olha só, essa loja aqui, ó. Olha a minha sombra aqui também, né? Como é que você pronuncia o nome dessa loja aqui, ó? Em português a gente fala Sephora, né? Sephora, sei lá. Mas em inglês você diz Sephora. Sephora. Ok? Brian, pronuncie aí para a gente. Sephora. Aqui na frente, ó. A Lini já está ali, ó. A Lini já está ali querendo comprar as coisas, né, Lini? Então, Sephora. Ok? Sephora. Tipo, sai fora, né? Sai fora, Lini. Sai fora. Lini, sai fora da Sephora. Outra loja aqui, ó. Onde tem as coisas muito caras, pelo amor de Deus. Muito caras, né? Enfim. A pronúncia em inglês é... Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. Ok? Repete aí comigo. Tommy Hilfiger. Muito bem, Brian. Repete aí. Tommy Hilfiger. All right. Mas eu não vou comprar nada aqui. Prefiro lá no Brasil. E saindo aqui da Tommy, né, a gente vai para outra loja que é aqui pertinho, ó. Que em português a gente fala Calvin Klein, né? Alguma coisinha tipo. Mas a pronúncia em inglês é Calvin Klein. Calvin Klein. Repete comigo. Calvin Klein. Beleza, Brian. Fala aí para a gente. Calvin Klein. Ok. Vamos lá. Hoje só tem loja da mulherada, né? Impressionante. Olha só essa loja aqui. Que a linda que está aqui já está pensando se vai comprar as coisas ou não. Em português a gente fala Mac. Algumas pessoas falam Mac, Mac, enfim. Mas a pronúncia em inglês é Mac. Mac. Ok? Mac. Fala aí, Brian, para a gente. Mac. É isso aí. Mac. Não é McDonald's, ok? Agora, pessoal, essa aqui não tem nada a ver com o inglês, mas eu lembrei do meu cachorrinho, do Uidi, ó. A loja dele. Uidi. Uidi Bertoli. Uidi. Vou até sentar para falar o nome dessa loja aqui agora, ó, que o bicho vai pegar. O pessoal aqui no Brasil fala Authentic Feet, né? Mas a pronúncia em inglês é Authentic Feet. Authentic Feet. Né? Authentic Feet. Viu a minha língua, né? Authentic Feet. Ok? Pronuncie aí. Vai aí, Brian. O Brian. O Brian. O Brian. Pronuncie aí para a gente. Authentic Feet. Muito bem. A outra marca é essa daqui, ó. Como é que você pronunceria? Em inglês eles falam Pandora. Pandora. Certo? Como é a voz do Brian aí? Pandora. É isso aí. Pandora. As mulheres ainda gostam, né? Então é isso aí, learners. Gostaram do vídeo de hoje? O que vocês aprenderam, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esquece de se inscrever nesse canal se você é novo por aqui e de acionar ele, o Belzinho. Porque ele que vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo. Me siga lá no Instagram também, arroba Júnior Silveira Oficial. Porque lá eu posto muito mais conteúdo de inglês. Então agora eu estou indo nessa porque eu preciso ir na loja de brinquedos aqui, ó. Para comprar um brinquedo para uma festinha. Um amigo meu vai fazer aniversário, uma criancinha bonitinha, um Murilo. E também eu vou comprar um bonequinho para mim, né? Lógico. Então vamos lá. Vou lá na loja de brinquedos e você e eu nos vemos no próximo vídeo. Então é isso aí para hoje. Muito obrigado por assistir. E lembrem-se de todos. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negéu Obrigado.